O Amor Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir, sem você nem posso respirar Não quero viver, se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz E só olhar uma palavra Um raio de luz Realidade em um sonho Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir, sem você nem posso respirar Não quero viver, se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz